O que o ser humano está com a razão? Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Minha filha, seu pai está morrendo no caos Colina Azul. Meu pai teve dois AVCs, na verdade, isso foi eu mesmo, presenciei um deles. Eu nunca mais quero ver uma cena daquela na minha vida. Eu quero aqui agradecer, eu disse que eu falo isso ao vivo, que eu tenho um dever até moral de fazer aqui. E quero agradecer, todo mundo chama ele de doido? O quê? É doido mesmo, até conheço. Cajuru, doido? Doido, mas é quem está ajudando muita gente na saúde e foi quem me fez todo esse encaminhamento para que eu salvasse a vida do meu pai. E agora todo mundo está cuidando dele ali no Hospital Santa Mônica. Se vocês conhecessem o Cajuru no seu íntimo, no seu âmbago, você saberia que, na verdade, existem homens ainda que pensam nos outros. É um cara desprovido de qualquer sentimento de apego a coisas materiais. É um cara que mata e morre por sua causa. É um sujeito que não existe mais. Gente como Cajuru é gente extinta. Eu quero chamar a atenção dos políticos desse nosso país, senhores senadores, senhores deputados, principalmente você, presidente. Em vez de cortar na carne do povo brasileiro, corte na carne de vocês, faça como o Jorge Cajuru, siga o exemplo dele. Em Brasília, 19 horas, boa noite. Começa de imediato a edição especial deste domingo, 24 de junho de 2018, da Voz de Goiás. Estamos direto em frente ao Centro Estadual de Atenção ao Diabetes, obra exclusiva do parlamentar Jorge Cajuru, que será inaugurado esta semana, na quarta-feira, no dia 27 de junho. A edição de domingo é sempre especial, porque começamos com Cajuru nos bairros. Começamos com o setor real conquista. Moradores reclamam com a falta de transporte público. O descaso total, moradores dizem que ficam mais de uma hora no ponto de ônibus. Cajuru, seu empregado público, domingo 24 de junho. Setor real conquista aqui, amigo. Falta de tudo. Moradores estão esquecidos. E para piorar, também a falta de ônibus. Para pegar um transporte coletivo aqui, só Jesus na causa. É terrível. E como sempre, a prefeitura de Goiânia nada faz. E esta situação, ela continua assim há mais de três anos. É lamentável. Eu estou aqui com o seu Goiás, morador do Real Conquista. Aqui a dificuldade imensa de ônibus. Transporte público não tem, seu Goiás. Não, o transporte aqui é horrível. Não tem. Fica quase 40 minutos no ponto esperando. Entendeu? É tremendamente... Tu vem cá para andar de ônibus para tu ver como é que vai acontecer aqui. Tu não vai andar. Fica 40 minutos esperando o baú aí, ó. E o senhor é morador aqui há mais de dez anos? Dez anos do mesmo jeito. Dez anos do mesmo jeito. Não mudou nada. Nada, nada, nada. A gente tem que quebrar ônibus, colocar fogo no baú para poder vir um transporte melhor. Mas infelizmente não veio. Certo? Não veio. E essa questão do mutirão. O senhor está reclamando para mim. O que pintaram aqui a metade da rua e o meio fio da sua casa eles não pintaram. Não pintaram. É só pintear a cabinha de careca. Olha aí para tu ver. Pode filmar aí, ó. Para gravar. Chega ali e não está pintado. Não, não está pintado. Na porta da casa do senhor? Não está pintado. Entendeu? Não está pintado. Então a gente gostaria de um transporte melhor, saúde também, que eu vou falar. Certo? E a higienização aqui? Certo? A gente gostaria disso aí. Eu vi o que tem para ajudar nós aqui no Real Bonquista. Nós estamos pagando nossos impostos tudinho certinho, entendeu? Agora vem, pintia, eu me enfio e pronto. Vai embora. Não, está errado aí. Precisamos de ajuda. Seguimos agora com o Setor Oeste, com o Dudu Aritana, a voz dos bairros, onde empresários denunciam descaso da conta de água, que subiu mais de 2 mil por cento. Cajuru, seu empregado público, domingo 24 de junho, Setor Oeste. Aqui um outro problema gravíssimo, saneago. Empresários denunciam que a empresa está cobrando na conta de água um aumento de massa de 3 mil por cento. Comerciantes estão perdendo o sono e alegam que a empresa de saneamento de Goiás não faz as revisões das contas. Eles exigem o pagamento e essa mesma situação está ocorrendo em vários setores de Goiânia. É lamentável. Cajuru, eu estou aqui com o Cláudio, empresário. Cláudio, você teve um susto na conta de água. Veio um preço enorme, gigante. O que está acontecendo? Rapaz, é o seguinte, olha para você ter uma noção aqui. Esses talões aqui, é 102, está vendo? 172, 120. Beleza, é o normal. Agora, esse abençoado desse talão aqui me arrebentou. A Saniaca está com sacanagem comigo. 1.206,70. Isso aí é um absurdo. Isso aí a gente é um micro empresário. Como que eu vou pagar essa água aqui? 1.206, lavando, cachorrinho. Você entendeu? Não tem condição. Agora, eu estou na mão de Deus e na sua, que eu juro. Vê se você pode me ajudar. Ir lá nesse pessoal da Saniago, lá, para poder resolver essa parada minha aqui. Porque eu estou desesperado. Beleza, campeão? E você foi na Saniago, ligou e eles falam o que para você? Rapaz, eles falam que é hidrômetro. Dizem que vão vir aqui fazer uma análise. Fica jogando, empurrando com a barriga. É hoje, amanhã. A qualquer momento, minha água é cortada e eu estou desesperado. Porque aqui, como é que eu vou ficar sem água? É aquela velha só. Eles querem que você pague a conta para depois ir para a frente e fazer. Com certeza, com certeza. É isso que não posso. Aí eu vou ter que, eu tenho que pagar ou não. O que eu faço? Eu estou desesperado. Você entendeu? Aí eu estou precisando da sua força. Ih, Cajuru, para ver se você pode me ajudar em cima desse talão que 1.206, que é surreal. Não pode acontecer um negócio desse. E, aliás, é bom informar que neste final de semana, faltou água na Grande Goiânia. Seguimos o programa de hoje, agora, no setor Jardim Presidente. A Prefeitura fez uma pista de Cooper, uma pista de corrida. Mas na Alameda, Presidente Baldomiro, ela está na escuridão. O breu é total e, claro, perigo para acidentes e, principalmente, assaltos. Cajuru, seu empregado público, domingo 24 de junho, setor Jardim Presidente. E veja o tamanho da lambança que a Prefeitura fez. Construíram uma pista de Cooper e uma ciclovia na avenida do Parque Macambira, totalmente iluminada. Mas, quando viramos a esquina para Alameda, Presidente Baldomiro, veja a escuridão. O breu é total e o risco de acidentes e também de assaltos é muito. Moradores estão revoltados e pedem uma solução já para a Prefeitura de Goiânia. Cajuru, eu estou aqui com o Daxo, morador aqui do Jardim Presidente. Nós estamos aqui na avenida, na Alameda Baldomiro. Presidente Baldomiro. Alameda, Presidente Baldomiro. Daxo, aqui inauguraram a pista de Cooper, mas detalhe, sem iluminação nessa parte aqui da Alameda. Isso mesmo. É como pode ver, né? Aí, inclusive, até você pegou alguns fazendo caminhada aí nesse espreu aqui. Não sei nem como que eles têm coragem, né? Porque eles fizeram, usaram essa parte da avenida para fazer a pista de caminhada. Mas ela aqui nunca teve rede de luz. Só tem do outro lado e ainda é poucos. Aí eles não fizeram aquela iluminação que eles fazem no parque, aquelas iluminações baixas. E também não pôs a rede de luz. Então é toda escura. Não tem como andar aqui. Está um breu mesmo. Aqui é uma situação de... Eu não sei nem por que eles fizeram isso. Acho que foi só mesmo para dar uma enganada. Porque eles sabem que ninguém vai andar nesse escuro aqui. Além do risco de acidente, risco de assalto, né? É, acidente, assalto, é tudo. Como que uma mulher vai fazer uma caminhada num lugar desse aqui, num horário desse. E aqui é recente essa inauguração salva. Essa aqui foi das últimas que eles inauguraram. Inclusive, quando eles resolveram passar essa pista por cima aqui, usando, deixando a chácara do pessoal aí, sem mexer nela, eu pensei assim, pelo menos vai ser interessante que eles vão pôr a iluminação. Aí não adiantou nada. O que eles fizeram, usou a parte da rua, que pode ver aqui, que tem até um... Que aqui é o lado de bicicleta, diminuiu a avenida aqui, ó. Ficou menor. Mas não pôs a iluminação, que é o essencial que a população toda quer. Então não resolveu. A gente voltou aqui com a Cleide, a maior moradora aqui do Jardim Presidente. Cleide, aqui, nessa situação aqui, na avenida botaram a iluminação na pista de público. Agora aqui... Isso mesmo. A avenida tá toda iluminada, todo parque uma caminhada tá iluminada, mas a minha rua aqui, olha só. A situação que tá. Como que a gente faz uma caminhada? Como que a gente pega e deixa os filhos da gente aqui? Como a gente sai na porta de casa à noite? Não tem como. Porque a situação aqui é de calamidade. Olha aqui. É o breu total. O breu total. Fizeram aqui a faixa pra fazer a caminhada. Fizeram essa faixa aqui, tudo bonito, mas foi só enganação. Porque aqui só tá realmente, só tá o breu mesmo na rua. E não tem jeito, é assaltante, é tudo, sabe? E tem que alguém olhar por nós aqui. Cajuru, eu tô aqui com o Mazin também, que é morador aqui do Jardim Presidente. Mazin, aqui em breu, o escuro total. Sem dúvida, cara. Essa rua aqui diz que é pra ser um parque, né? Mas como você está vendo aí, à noite aqui tem dica que dá medo de chegar à noite, cara. Porque a escuridão é imenso. Infelizmente, a gente tem que passar na porta da casa duas vezes pra ver se... Olhar pros rádios, pra ver se não encontra, ver ninguém parado. Porque realmente o medo em Goiânia hoje tá terrível, né? E na nossa rua não é diferente. Eu acho que todos precisam de cuidado no Goiás inteiro. Na verdade é essa, na cidade. Mas nem rua que não tem necessidade de iluminação melhor. Ou seja, a prefeitura gasta milhões pra fazer uma obra dessa, que é uma obra boa, diga de passagem, mas peca no pequeno detalhe que é a falta de iluminação. Sem dúvida, cara. Inclusive, esse parque que eles fizeram aqui, ó, esse parque aqui, falta cuidados. Porque esse aqui é dinheiro público. Você vê, a iluminação que nós fazemos caminhada nesse parque da noite aqui, tem lugar que dá medo de passar. Aqui não tem uma luz ligada, não tem um posto ligado. Então, não sei onde nós vamos parar com o nosso dinheiro, não sei pra onde vão. Ô, mestre, bom, vocês estão fazendo caminhada aí? Sim, senhor. Como é que é fazer caminhada nessa, sem iluminação? Porque eu estava fazendo uma reportagem aqui pro vereador Jorge Cajuru, o caso é você vai ver se ele joga lá no seu lugar, pra ver se eles conseguem fazer uma luz aqui nessa. É meio difícil, porque a gente fica meio perdido, né? Não tem condição de olhar quem vem. E o perigo total, né? Também de assalto. A gente não sabe quem está atravessando, né? Inauguraram aqui essa... Esse campo de pedestre, mas não colocaram a iluminação pra vocês. Ah, não colocaram a iluminação. Aí fica, esse pedaço aqui fica muito ruim. Só do lado de lá que tá melhor. Do lado de lá que tá melhor. E agora concluímos a edição especial deste domingo, dia de São João, 24 de junho de 2018, com a matéria falando do setor Vera Cruz. Obra abandonada pela Prefeitura de Goiânia, o Hospital da Mulher, há um ano parado completamente. Cajuru, seu empregado público, domingo 24 de junho, setor Vera Cruz 1. Veja aqui o descaso total com o dinheiro público. Uma obra gigantesca do Hospital da Mulher está parado há mais de um ano. Essa obra iria ser referência para a saúde pública dessa região. Este elefante branco está acabando no tempo. E com isso, quem paga o pato é sempre eu, você e toda a população. É brincadeira, prefeito Iris. Cajuru, eu tô aqui com o Jair Dueto, morador aqui do Vera Cruz. Jair, aqui é pra ser o Hospital da Mulher aqui do Vera Cruz. Obra parada. Obra parada já era pra estar pronta, já era pra ter entregue. Essa obra aqui, Cajuru, é aquela obra que foi destinada, que o Pécio Alves, quando era presidente, destinou a verba pra construir esse hospital aqui, ó. E você vê que a obra tá parada, o cabrinho tá passando por cima da seca. A obra parada é favorecendo aqui a bandidagem. Você vê aqui, aqui do lado, aqui, esse aqui é o presídio de menores. E esse aqui que era pra estar servindo a população, na verdade, pode servir pra bandido esconder. Pode haver uma fuga ali, fugir aqui. E a obra parada, ninguém toma atitude. E a cidade precisando. Isso aqui, ó, o Hospital da Mulher, o mais próximo aqui, é lá do outro lado da cidade. Então, as mulheres que precisam disso aqui, a maternidade, tem que atravessar a cidade. E a obra parada aqui, nós precisamos da obra aqui. E o prefeito não toma atitude. Uma obra que já deveria estar pronta já. Encerramos, então, esta edição agora com um pouquinho de graça, um pouquinho de riso. Fique agora com o Tenk Ritmo Especial sobre Copa do Mundo. Poxa, mano, é hora de assistir o jogo do Brasil, acho que não é a Copa. É hora. Assisti o que, rapaz? Jogo do Brasil, pra IPD. Meu amigo, eu ganho o que com o jogo do Brasil? É, você vê, mano. Quem deve assistir o jogo do Brasil é a turma da Rede Globo que tá ganhando, é Tito, Neymar, é a família dos jogadores. Eu vou torcer pelo Brasil. O Brasil quebrado, falido. Os hospitais, tudo aí se abandonado. Com os governos corruptos, o presidente corrupto. Eu assisti o jogo do Brasil. Você é doido, homem. Eu sou matuto, mas besta não. Eu não tô ganhando porra nenhuma por isso, mano, entendeu? Eu vou torcer pela minha saúde, pelo meu trabalho, pra eu viver. Mas pro porra de jogo do Brasil, tá pensando que eu sou idiota? Sai a palavra, mas perdeu com isso. Eu sou Raesta Dizer, muito obrigada. Boa noite a todos vocês. Estamos de volta nesta segunda-feira, uma e meia da tarde, direto do gabinete 44. E um obrigado especial do parlamentar Jorge Cajuru, 100% antipolítico e prazerosamente voluntário. Agradecidíssima. Agradecidíssima.